Olá, aqui é o Marcelo Pepe novamente e eu estou aqui hoje conversando com uma pessoa especial, a Priscila Bittencourt. Olha, vocês vão aprender, assistindo esse vídeo, vocês vão aprender um monte de dicas interessantes sobre inteligência emocional. Olá pessoal, muito obrigada por estarem acompanhando essa breve conversa sobre inteligência emocional a partir de uma experiência que muitos vão considerar surreal. Tem muita gente que, às vezes, na ilusão de estar buscando um sonho, ela se embrenha no mercado de trabalho, deixando o sonho para as férias, deixando o sonho para a aposentadoria. Você sentiu isso, então, trabalhando? Sim, dia por dia eu estava me distanciando dos meus sonhos e no dia 12 de dezembro de 2013, eu vivi algo que fez com que eu transformasse o meu caminho. Uma emoção forte? Uma emoção fortíssima que acarretou no meu desligamento da General Motors. Eu pedi demissão por enxergar que eu não estava sendo a Priscila, eu não estava conectada ao meu propósito real de vida. E tem muita gente que está assistindo a gente agora e que está pensando assim, nossa, isso está acontecendo comigo. Sim. E aí aconteceu contigo essa ideia de, nossa, eu estou infeliz aqui. Sim. Agora, o que faz muitas vezes as pessoas escolherem uma vida a outras vidas diferentes? Muitas vezes é a comparação externa. As pessoas de fora da sociedade diz, não, mas você precisa de um emprego, você tem que fazer um concurso público, você tem que ter carreira. Exatamente. É isso que vai te fazer feliz, aí você tira férias, você compra uma casa linda para a sua família, você faz investimentos. E aí, na verdade, a pessoa vive infeliz para que os outros sintam essa felicidade. Sim. Hoje em dia, as pessoas são reféns dos seus próprios medos. Elas não enxergam como vida, como caminho, como trajetória a real felicidade, o amor, a conexão com as pessoas, mas sim, felicidade, hoje em dia, para muitas pessoas, significa dinheiro. É, o Valdez Ludwig, um palestrante muito conhecido, ele costuma comentar que as pessoas trabalham, parece que estão cumprindo pena. Sim. Ah, faltam só 15 anos para eu me aposentar, olha, agora faltam só 10 anos, parece que está cumprindo uma pena, não é como eu estou trabalhando, estou realizando projetos, estou fazendo o que eu gosto. Não se sente parte de algo muito maior que está ajudando pessoas, mas sim, estou sendo refém, nossa, chega logo sexta-feira e quando toca a vinheta do Fantástico no domingo, meu Deus, momento depressão, ai, que droga, amanhã é segunda-feira. Ah, esse Fantástico se transformou em uma saga de tortura. Então, Priscila, para a pessoa seguir os seus sonhos, ela tem que abrir mão do dinheiro, obrigatoriamente, ou dá para ela seguir sonhos? Definitivamente não. Quando nós estamos conectados ao nosso propósito, ao nosso real propósito, carreira, vida, se torna uma única coisa. E como consequência de tudo que nós fazemos por amor, vem o retorno também financeiro. Então, não é porque você está correndo atrás dos seus sonhos, que você não pode ser remunerado por isso. Em toda e qualquer área, se você tem uma real conexão e você está realizando aquilo com total verdade, eu falo que com plena convicção que o dinheiro vai ser uma consequência, você vai ter abundância na sua vida. Agora, mas você deu um passo um pouquinho mais ousado. E geralmente mais ousado. Mas como é que foi? Aí saiu da GM, ficou estressada? Então, quando eu saí da GM, eu percebi que eu não tinha claramente quem era a Priscila, qual era a identidade da Priscila. E também, amigos, parentes, enfim, todas as pessoas que eu encontrava e contava que eu havia me desligado, viravam para mim e falavam, você ficou maluca? Você é louca? Ela falou, vai sobrar para mim. Não. Vou ter que se esgotar essa doida. De tudo, de tudo. As pessoas achavam loucura aquilo, porque eu tinha uma marca corporativa muito forte. Só que eu sempre respondi, meu, não é só isso. Carreira, vida é algo muito maior do que remuneração e ter um título corporativo. Um crachá. Um crachá. Tem gente que tem o prazer de ter crachá. Um business card, tipo, uau. Olha que você ainda encontrou desafios. Agora, imagina aquela pessoa que está procurando um concurso público para ser agente penitenciário, auditor do ICMS. Sim, realmente. Ele nem sabe o que é aquilo, mas ele sabe que o salário é bom. Esse cara, então, ele tem que pensar bem. Vamos dar um conselho para quem está assistindo a gente que, de repente, está pensando, eu vou realizar meus sonhos com dinheiro. E você não realizou sonho com dinheiro. Você realizou sem dinheiro. Exatamente, exatamente. Aí, conta aí, aí você pulou fora do barco. Isso, quando eu saí da GM, eu fui buscar a Priscila. E o insight para isso surgiu um dia antes do meu aniversário, dia 20 de dezembro, por volta de 3h35 da madrugada. Peguei um papel, caneta, fiz aquele belo rascunho de pão e comecei a descrever tudo o que faz e sempre fez a Priscila ter brilho nos olhos. Feliz. Feliz. Então, daí saiu comunicação, fotografia, viagem, família, ajudar as pessoas, empreendedorismo. E, claro, veio à tona algo que eu repeti muitas vezes. Desculpa não é só por dinheiro. Então, quando eu olhei todo aquele rascunho, todo aquele brainstorming, de imediato surgiu uma grande ideia. Um projeto chamado Vem com a Pri. O que seria isso, né? Eu queria, eu me, eu propus um desafio, uma vivência, uma experiência para provar que qualquer sonho é possível e realizável e que não existem desculpites para materializar ideais. Então, para provar isso, eu comecei uma viagem partindo de Lisboa pelo período de 90 dias. Foi por causa da língua, não? Na verdade, não. Eu pensei o seguinte... Não, eu pensei assim... Já que os portugueses descobriram o Brasil, a Priscila vai descobrir Portugal. Simples assim. E no minuto que eu estava preparando esse projeto, eu pensei, onde vai ser a conclusão dele? Estava tocando uma música do Hamstein, que se chama Moscou. E daí eu, pronto, decidido. É assim que você tem que decidir o seu futuro. Não, verdade não. Vamos dizer que assim, eu sempre falo que a vida vai nos direcionando de formas incríveis. Não, a gente tem que ir pela vela mesmo. Exato. Mas controlando a vela. Exato. A vida sempre nos surpreende com essas oportunidades. E se você olhar pela lente correta... Essa é a diferença do empreendedor para o não empreendedor. O não empreendedor, ele olha muito fechado. Ele enxerga apenas uma faixa estreita. E o empreendedor não, o empreendedor ele vê amplo. O que de repente a pessoa só está vendo o que está errado, o empreendedor ele está vendo uma gama de oportunidades que ele tem. Cada erro que você comete, cada erro que você comete no caminho, numa viagem, você sai numa bifurcação na estrada, você encontra outras estradas. Exato. Uma nova oportunidade. E aí você aproveitou isso durante a sua viagem. Mas conta aí, você realmente foi sem dinheiro nenhum, Priscila? Zero. Mas usou um cartão de crédito? Nada, nada. Quem comprou a passagem? Eu utilizei a minha rescisão para comprar a passagem de ida e a passagem de volta. Garantiu a ida e a volta. Isso. E detalhe... Nenhuma goiaba, nenhuma bananada. Nada, nada, nada. E o grande detalhe, eu realizei isso em pleno inverno europeu. Ah, ainda foi nessa época ainda. Aí você chegou na primeira cidade, foi Lisboa. Isso. Aí você chegou, saiu do aeroporto. O aeroporto é bem localizado em Lisboa? Sim, muito bem. É fácil de você andar e chegar no centro? Sim. O aeroporto já é bem no centro da cidade. E daí o Marco foi a primeira pessoa que me recebeu. A família dele me tratou como se eu fosse filha. Bacana. E ele foi me apresentando a cidade. Português. Português. Aí de lá de Portugal, você foi... Eles te receberam por alguns dias. Sim. Depois foram te liberando para seguir sua jornada. Sim. E aí como que você se mantinha? O que você garantia de sustento para eventualmente pegar um trem para uma outra cidade? Para comer alguma coisa que eles não te dessem? Então... O que você fazia lá para ganhar um dinheirinho? Cada país, eu fui observando uma oportunidade. A partir da comunicação. Então, por exemplo, em Sevilha, eu trabalhei como guia turística. Eu tenho facilidade em memorizar coisas. Então, fui lendo panfletos e fui conhecendo pessoas. Olha o guia turístico que vocês arrumaram em Sevilha. Ela mostrou aqui, acontecem as touradas. Aí o cara, não. Aí é o estádio de futebol. Vai lá. Não, é verdade. Sabe o que eu acho que foi realmente determinante para isso dar certo? A minha paixão e a curiosidade de conhecer cada ponto. E a comunicação. Sim. A comunicação é vital. Total. É a essência, né? Tem gente que tem, como eu costumo falar isso, já falei em vários outros vídeos, tem gente que tem um conteúdo fantástico, mas na hora de se comunicar, olha para o chão. É, veja bem, conversa lá. Não sei, não tenho certeza. E você não, você é ousada. Com certeza, é o diferencial. E aí você ganhava lá um trocadinho. Aí você ia numa cidade, você falou para mim que faz canto lírico. Sim, sim. Aí cantou onde, no metrô? Cantei no metrô, cantei em um barzinho lá em hambúrguer. O que mais? Cantei também lá em Paris. Cantei ali pertinho do Arco do Triunfo. Caramba, voltou com dinheiro? Consegui voltar com um pouco de dinheiro ainda. Vem daquelas. Quem saiu sem um centavo voltou ligeiramente bem. Eu fiz carta de cardápio também. Eu enxerguei como oportunidade lá na Espanha criar cardápios com tradução em inglês. Porque, por exemplo, eu cheguei e observei o cardápio, não compreendi algumas coisas, por exemplo, tapas. Assim como outros também não compreenderiam. Olhei aquilo lá, tapas. Aí eu, o que é isso? O que é uma tapa? Depois eu fui descobrir que era o que? Uma porção. Uhum. Daí eu, poxa, eu acho que eu não sou a única desse tipo de dificuldade. Aí você ajudou negócios locais. Exato. No idioma e foi remunerada por isso. Exatamente. Mas a maior remuneração que você teve dessa viagem toda, a maior remuneração, tá aí guardada aí dentro da tua cabeça. Tá no teu coração. Com certeza. E nas amizades que você construiu ali. Sim. Eu conheci tantas pessoas incríveis. Afinal de contas, eu passei por 48 casos diferentes. 48 famílias, 48 casos diferentes. Foi você que conheceu em conta da sua história que, ao visitar o meu inverno, fala, olha, como você está aqui, como você está aqui. Não sou eu, poxa, eu estou falando, se 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 eu não estou falando, se eu 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 não estou falando, se eu estou falando. Então ninguém se alinhia com ela, se eu estou falando, 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 se eu estou falando. Obrigado.